E aí minha galera, belezinha com vocês, ó, nós aqui através no posto alto da serra, município de Paranatama, Pernambuco, tamo junto e misturado, galerinha vai se inscrevendo aí, vai deixando aquele like, hoje é domingão, dia 25 de abril de 2021, é o repórter do Agreste, o repórter malacabado, tamo junto e misturado, joga o vídeo menino, começa aqui na porcaiada, olha, joga, 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 joga menino! Olha aí galera, a porcaiada aqui, ó, nós vamos passar aqui pra vocês a base mais ou menos de preço, capoeiras, a última feira de sexta-feira aí, nós fomos lá, da arrobação lá, é 150, 160, arrobação de porco, viu? Assim, desse tamanho, os bacurinhos, né, tem uns pequenininhos, uns pouquinho maiores, vendidos na peça, assim geralmente não é pela arrobação não, só quando é pro corte, aí os porcaião aí, ó, pra quem cria porco, pra quem tem vontade de criar, o proprietário tá por aqui, entende bem, vou passar logo os preços pra vocês, e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os porcos. Aqui tem a partir de quantos, seu Mauro? A partir de 150. A partir de 150, uns pequenininhos, né? Lá pelo meio, lá tem uns ali, gente, ó, menorzinho. E esses assim, seu Mauro? 250, 260. 250, 260, né? Esses aqui, esses menores, né? 250, o outro, 260. O mais caro aqui é de quanto? 270. 270, maiorzinho, que nem aquele lá, né? Que nem aquele lá. Aquele lá, na frente lá, tá vendo aí, gente? Aí, ó, é os porquinhos, seu Mauro tá por aqui, a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele, e sobre os porcos aqui que ele cria. Olha aí, galera, ainda é cedo ainda, seis e meia, mais ou menos, agora, a feira tá meio devagar por ali, eu tô aqui com o seu Mauro, a feira lá. Tem pouca gente ainda aqui na feira de ovinho e capim do Porto Alto da Serra, seu Mauro já cria porco aqui, faz um tempinho bom já que o seu cria, né, seu Mauro? Faz um tempinho bom, faz uns seis anos. Uns seis anos. Vale a pena, seu Mauro, criar porco? Agora não tá valendo. Tá valendo não. O que tem preço é ração, aí é o preço, o porco tá muito barato demais. A roubação muito barata, aí reflete nos bacurinhos também, né? Com certeza. E aí, pra comprar ração e tudo é meio complicado? Meio complicado. E dá trabalho, não dá, seu Mauro? Dá trabalho. O trabalho não é o tanto, porque todos nós temos que trabalhar e temos que se esforçar. Tem que trabalhar e tem que ter isso na cabeça, né? Com certeza. Agora, sobre a renda, não... A renda é devagar, pra quem tá criando porco. É verdade. Pronto, então tá vendo aí, seu Mauro aqui, que eu conheci ele há algum tempo. Já fui agente de saúde dele. É o esposo da dona Cícera, um abração pra ela. Também um abraço pro Mauro. O filho dele é o Mauro também, que mora lá em São Paulo. Aquele abração aí. Valeu, Malacabado. Tamo junto, seu Mauro. Valeu. Tudo de bom. Isso aí. Valeu, valeu, gente. Sempre se protegendo, viu? De máscara, aí ó. Álcool em gel. Cuidado, que a doença tá por aí. Só que a gente não pode parar, né, seu Mauro? Não pode parar. Tem que ir se protegendo e continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Com fé em Deus. Tendo cuidado, cada um nós temos que fazer a nossa parte. Nossa parte, isso. E a coisa tá difícil. A coisa tá difícil. Vamos lá, gente. Joga o vídeo e continua aí, Malacabado. Quando a gente vê um monte de gente assim, a gente pensa que foi o que que aconteceu, né? É porque aqui tem animais bonitos, aqui. Animais de primeira qualidade. Por isso que tá esse monte de gente aí. Olha o homem do real. O homem já tá acompanhando por aqui. Bora, Chico. Bora, Zé. Nosso patrocinador forte aí, Chico das Ovelhas. É ele que tá vendendo aí os dopam. É dopam original, hein, Chico? Os dopam aí, é dopam. Um monte de gente pediu pra mim filmar. Mais os dopam. Olha aí, os topadão aqui, gente, ó. Nosso amigo Chico das Ovelhas. Vamos levar aquilo ali. Vamos passando por aqui. O telefone dele tá aí na tela. Você quer comprar Dorpes, Somalhes. Você quer comprar Bergamácia, Berganês, Santo Inês. Né? Aí, Boé, né? Os Cabritão. Nosso amigo Chico tem, viu? Tem de tudo aqui pra vender pra vocês. Olha que beleza aqui, rapaz. Ô, Chico, esses aqui é a quanto hoje? Tá vendendo. São 17, ó. Esses aqui é a quanto? Essas aqui é a 500. A 500 aqui é a 500 fêmea, né? Não, 3, 4 fêmea. 4 fêmea e os machos é a quanto? Isso ali é 500. É a 500. 500 reais a base, né? O reprodutor. 750. 750 o grandão. Média de 22 quilos e média de 33 quilos lá. 22 quilos esse e lá 33 quilos. Aí, gente. 500, 750. Aí as marranhas e a 500. Tudo, Boé. É... Aliás, Dorpe. É Dorpe original, gente, ó. Aqui com o nosso amigo Chico das Ovelhas. Com ele você com certeza vai fazer um bom negócio. Entre em contato aí. O telefone dele tá aqui na descrição. Tá aí na tela também. Pra você que quer comprar aqui no sítio. A galera do sítio, né? A galera da cidade. Onde você morar e criar. Você pode comprar também pro abate. Pra fazer aí, né? Aquela criação. Aquele chiqueiro que nem diz o povo. Aquele curral bem organizado. Você compra com o Chico das Ovelhas. Com certeza você vai encontrar direto de Teresinha, Pernambuco. Aí, ó. O vaquerinho ali, ó. Galera aí, ó. Junto e misturado. Esse daqui também é do Chico também? É. Ele disse o preço, sabe? O que é isso? 500 reais, velho. 500 reais. Aí o carneirão aí, o carneirudo. Tá aí o nosso amigo Chico das Ovelhas, nosso patrocinador. Tamo junto e misturado. Olha aí, meus garrotão aqui, ó. Que acabou de ser vendido aqui esses dois. Tem os outros ali. Esse daqui é 5 mil, tá pedindo, né? 5 mil reais a juntinha aí. Dá pra amansar quem quiser. Só são mochos eles, né? Ou o Chico é pequenininho porque é novo? É mocho, né? É mocho. Olha aí, ó. 5 mil reais aqui no detalhe. Aqui na Feira das Ovelhas, dos porcos, dos carneiros. Aparecem também os bezerrinhos por aqui. Olha aí que beleza. E esse daqui foi vendido a quanto foi o de lá? Foi 2.500. 2.500 esse aqui, não foi? Ó, garrotinho aí. Como tem gente que chama pé duro, né? Outro chama lapial. Outro chama é o pé duro. Olha, 2.500 reais foi esse bezerrinho aqui, ó. Esse preto aqui, branco. E esse aqui meio castanhinho, foi quanto? 2.000. Foi 2.000 reais? Foi nada, rapaz. Foi quanto esse que vendeu por quanto? Vendeu por 2.000. E foi 2.000 mesmo? Foi bom o preço, hein? Foi. Olha, 2.000 desse tamanhão, hein? Foi claro, não foi? Não, foi o preço bom. O preço tá assim mesmo, rapaz. Olha aí, ó. É o preço do gado aqui no Alto da Serra. Joga, menino! Olha aí, gente, que beleza aqui, ó. Vamos filmando aqui na feira de bode, feira de carneiros. Olha aqui, beleza. Essa aqui, que raça que é esse aqui, meu irmão? É o Dorp, o Dorp é original, né? É. E é novinho ainda, gente. Olha que bonito aí, o Dorpão, ó. Esse é o original mesmo, né? De quanto tá pedindo? Quanto nele, meu irmão? Acabou de vender aqui, ó. Pronto, acabou de vender aqui o rapaz. Foi o outro, foi? Esse é 1.100. Ah, foi o outro que o rapaz comprou. 1.100 reais, olha que beleza. É 1.100, né? É. Porque esse é puro, é bom pra reprodutor, né, meu amigo? É. 1.100 reais, olha que beleza. E essas aqui, é fêmea? Os outros, é duas fêmeas, hein? É marran ou é ovelha? Um velho e a marran. Um velho e a marranzinha. Quanto o preço delas? 300. Um é 300, e a outra, o velho? A outra, o cara. A do meio. Ele tá negociando aqui com o rapaz ali. Olha aí que beleza aí, gente, que maravilha. Só vim aí. Agora é bom. Esse é bom, é topado. Esse daí pra reprodutor é topado, né? É legítimo. Legítimo mesmo, original aí, ó. Beleza, sem a pedida. Valeu, meu querido. Valeu. Olha, o seu Mauro ainda continua por ali. Tudo bom, seu Mauro? Beleza, a gente fez a abertura e depois viemos e voltamos por aqui, né? Vamos pegar aqui um bodão agora aqui. Vamos ver o preço dele. Quanto é esse bodão? De quem é aqui o bodão? Tá bom, meu querido. Quanto é o bodão? Quanto é o bodão? 300 reais esse bodão, pai. 300 reais? E é? Mas ele é cabra macho mesmo? Ele é macho. Porque a cabra macho é o bode, né? Não, mas ele é macho, bode. Por causa disso. Você é um cabra macho, seu Zé? Seu Zé. Não, você é um cabra fêmea ou um cabra macho? Então você é um bode, né? É! 300 milhão. E os porcos, é seu também? Não, né? É mesmo, amigo. O porco é de quanto, o porco? O porco aqui é 350, viu? 350 cada um. É. Ah, 350. Ele sai a quanta roubação, se eu vou vender na roubação? Se for vender a roubação, tá saindo a 200, mais ou menos. A 200, rapaz? É porque é peça, é porco novo. É porque é peça, né? É novinho, né? É porco novo. Agora se for a rouba mesmo é 170, eu entendo. É, o nome do senhor é? É Josenildo. Josenildo. Isso. Você é família de seu Zé? Não, somos só colega mesmo. Só colega, né? Ah, vim, Maria. Seu Zé é um resenho, ó. Vixe, Maria. Seu Zé tá bebendo uma coca aqui, ó. Tem que beber com a máscara, rapaz. É também, hein? Pra coar. Valeu, seu Zé. Que um abraço, ó. Obrigadão, viu? Seu Zé vendendo bode aí, ó. Vamos ali. Obrigado, meu querido. Opa, né, velho? Tudo bom? Aqui, umas cabritinhas por aqui. É tudo marranzinho, hein? Esse aqui é macho. É um bodinho, né? Quanto é o bodinho? 250. E as marranzinhas aqui? 250 uma pela outra. Olha aí, gente. Ah, 250. Valeu, meu querido? Tudo de bom. Tamo junto. Olha, tem mais por ali. Opa, meu querido. Tudo bom? Olha, o malha acabado aí, ó. O malha acabado. Da onde mesmo? Da Miracica, né? Da Miracica. Olha aí, ó. Tá vendendo hoje. Não, comprei. Comprou, foi? Comprei. Aqui é dois carneirudos. Dois carneirudos. É, comprou a quantos deles? A 220. A 220. E esse é seu também? O rapaz vai pra vender também. Pra vender também. É um carneiro também. É, eu não sei o carneiro. E é? Quanto é aqui o... É parida, né? É parida. Quanto é ela, parida? É 450. 450, pronto. Aqueles ali, sabe quem é? Aqueles já foram vendidos. Já foi vendidos. Já de Cis. E é de Cis de Garanhão, já comprou, já vendeu. Olha aí, esse daqui é quanto o senhor é macho, hein? E é quanto... Qual é o valor? Olha, Pia. É 200 um pelo outro, hein? Brabo perdido. Olha, brabo, hein? E aí, meu querido, você tá bom? Olha, galera, aqui topado, aqui vendendo peru também. É peru ou é perua? Perua. Peru, as peruinhas. E tem um peru ali também, ó. De quanto é as peruinhas? As peruinhas é 60. As 60 no chão, né? Tá no chão aí, ó. A 60 milhão é a pedida. E o peru, é quanto o peru? 100. 100 reais, ó. A nossa amiga aqui, ele sempre tá por aqui também, aí, ó. Quem quiser comprar, é só vir aqui. E essa aqui é do Palmeiras, as gaias, é? Palmeirense. É do Palmeiras, olha, palmeirense. Ah, rapaz, esse é um bodinho, né? Olha aqui, beleza. Quanto é o bode? O bode é 250. 250 reais. Me diga uma coisa. Essa qualidade aqui dessa raça, que tem a baibinha, tem a fêmea também, que tem as gaias da mesma coisa, desse tamanho ou não? As fêmeas geralmente é mocha. Tem muito homem que tem inveja desse bode aí. Tem homem que tem inveja dele. Mas às vezes tem uma fêmea que tem um chifre que nem esse também, ou é mais o bode que tem esse chifre assim? É mais o bode. É mais o bode. Tem fêmea que fica assim, mas não fica tão grande. Tem fêmea que fica assim, mas não é tão grande não, né? Quer dizer que o homem, então, tem a gaia maior. Tem homem que tem inveja desse bode aí. Tem homem que tem inveja, né? É. Eu já fui assim também, deixa pra lá. Obrigado, viu? Olha a galera aí, aí gente, beleza? Bom dia. Para, meu querido, você é de onde? Eu sou daqui de Paranatama. Daqui de Paranatama. Você é aquele cabo aqui, é do funk, é da... É, não. Aqui, ó, do rap. Sou funkeiro, não. É, eu cabo aqui com os cordão. Um é de prata e outro é de ouro, do besouro, né? É pobre que nem eu, né? É ouro de besouro. E aqui é a família, é? É minha família. E é? Tem quantos? Você consegue contar tudo, os filhos ou não? Não, é só sobrinho mesmo. É só irmão. Filho tem quantos? Filho só tem um. Só tem um? É um casal moderno, né? E aqui as ovelhinhas aqui é quantos? É ovelho ou é? 250, é três fêmezinhas. Três fêmeas, aí. Três marranzinhas. A 250 é uma pela outra. Pronto, aí seu nome é? Nenel. Nenel. Pirulita é o apelido, é? Pirulita, é. Valeu, viu, Pirulita. Valeu. E aí, meu querido? Valeu. Vamos seguir ali, a galera aí, a gente conhecendo umas pessoas novas. Olha aí, ó. Vamos aqui sabendo os preços aqui com a galera. Opa, rapaz. Sou fã do seu canal. E aí, querido? É fã do canal, é? Sou o Gustavo Lavo. Segue a gente, é Gustavo. Entrei no grupo lá, Gustavo Lavo. Você tem canal também no YouTube? Tem não. Tem não, né? Não. E aí, beleza? Manda um alô aí pra alguém. Alô, galera aí do canal do Zé Pequeno. Um abraço pra todos aí. Valeu, galera. Valeu, Gustavão. É o nome do meu filho mais velho, é Gustavo. Olha, nós vamos seguir aqui no vídeo direto. Tudo bom, meu querido? Tá bom. Quer ver o que é que temos por aqui? É os poricos. E quanto é o poricão ali, esse daqui? Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. O outro também é o mesmo preço, hein? São duzentos e vinte. Duzentos e cinquenta reais, amigo, ali. Ó, beleza. Obrigado. Aqui tem umas galinhas. Nós vamos seguindo tudo aqui, gente. O vídeo é direto, tá sem corte. De quantas galinhas do senhor? É. Quanto é essas aqui? As vintas. As vintas. Essa aqui é aquela de raça, é? É de raça. De briga? Briga pra brigar pra morrer. É o que? É galo, é? É frango. É frango. Quanto é o franguinho? Ah, frango é quarenta. É a quarenta reais. Aí é a diferença, hein? Da galinha. Galinha é vinte e ali é quarenta. É. Porque esses aqui são mais novos, eles são mais velhos. Ali é mais velho um pouquinho, né? Beleza, meu querido. Obrigado, viu? Vamos seguindo por ali. Ali tem um garrotinho, ó. Vamos já ali saber o preço. Olha aí que beleza aqui a galera. Opa, meu querido. Tudo bom? Quanto é isso, pequenininho? Trezentos. Trezentos, dois. É fêmea ou é macho? Dois machos. Dois machinhos, né? Então eu vou sair daqui que eu não gosto de macho, não. Não gosto, mas eu só gosto de fêmea. Só gosto de fêmea. Olha aí, ó, querido aí. Olha, tem mais uns aqui no curralzinho. Opa, meu querido, tudo bom? Olha aí. Esse aqui é o que? É fêmea ou é macho? Fêmea. É fêmea. Quanto é ela? Vendeu por trezentos e cinquenta. E aqueles ali, tá buchudo, né? Tá buchudinha. Quanto é a buchudinha? Vendeu também, seu Zé? Trezentos e vinte. Trezentos e vinte. Qualquer um dos dois é trezentos e vinte. É esse preço? Olha aí, seu Zé aí. Beleza, seu Zézinho? Vamos que vamos, meu filho. Bora ali, agora eu vou ver o preço ali do garrote. Opa, tudo bom com você, meu querido? Vem mesmo, senhor. E aí, beleza. E o sítio lá? Vai vender mesmo, ó? Vou vender, vou vender. Ajeita lá pra nós ir filmar, rapaz. Vou tá ajeitado lá pra vocês, então, uma olhada lá. Ajeita lá, ou então, nós filmamos. Vamos comer a galinha lá da área, assim que eu saí. Vamos comer a galinha lá e filmar. E hoje é um carneirinho que você tá aí? Carneirinha, é. É quanto ele? Duzentos e setenta. Duzentos e setenta? Duzentos e setenta. Duzentos e sessenta. Pronto, beleza. Obrigado, viu? De ver, velho. Pronto. Aquele abraço aí à galera. Vamos aqui olhar aqui os bezerrinhos. Tem um carro de som ali pra atrapalhar. Fazer o quê, né? Quanto é o bezerrão aí, meu querido? É R$1.350, mas tem um choro. R$1.350 pra botar preço, né? Botar preço. Olha, R$1.350, beleza. Aquele é seu também, o pequenininho, né? Não, é não. E quem é ali? Vamos olhar ali. Esse aqui é de quem, o pequenininho aqui? É quanto é ali? R$1.200. R$1.200. Olha. Tem mais uns aqui. Eu vou brigar com o carro de som agora aqui, pra ver quem é que ganha. Aqui as bezerradas, a bezerrinha. As bezerradas, a bezerrinha. É tudo. Essa daqui, quanto é as fêmezinhas? É quanto? As fêmezinhas é quanto? As fêmezinhas é R$1.750. R$1.750. R$1.250. E os machos? O macho é a R$2.000. A R$2.000. É tudo misto com Nelore, né? É. Nelore é em Brasil com Tabacuã. Ah, parece com Nelore, né? É aqui de Neloar. Pronto. Aí os machos é quanto? Ah, R$2.100. R$2.100. Olha, gente. Aqui não vai dar pra fazer direito por causa do carro de som, infelizmente. É, fica alto o combo. Obrigado, viu, meu filho? Olha aí, gente. Foi pra falar o preço aqui, ficou meio complicado. O carro de som ali do lado. Olha aí, tem mais uns por aqui, os pequenininhos. Opa, meu filho, tudo bom? Aí é macho, é fêmea e é cuma. É macho e fêmea aí. É misturado. É um preço menor e a quanto? Aqui é R$4.50. R$4.50. E os outros aqui do vaqueirinho? Dali é R$5.50. R$5.50 os dois. Olha aí o vaqueirinho aí. Como é seu nome aí, meu filho? Mikael. Mikael. Mikael Schumacher, né? Da corrida. Vai, Michael Jackson. Você é de onde? Sou do sítio. Do sítio. E como é seu nome? Mikael. E é? E você tem quantos anos? Sete. Sete anos. E como é seu nome? Mikael. Olha, ele tá. Olha a namorada. Tem namorada? Tem namorada. E como é seu nome? Mikael. Ficou bravo, ficou bravo. Olha aqui o São Paulino aí. Tudo bom, São Paulino? Belezinha? Quanto é aqui, os carneirinhos? É fêmea, né? É macho e os dois. É 302. Pronto, tá aí. Mikael. Como é seu nome? Mikael. Mikael? Mikael. Aí, tá bravo, tá bravo. Valeu, Mikael. Eita, gente. Galerinha, aquele abraço pra vocês. Olha que beleza aí a feira. A feira hoje tá meio diversificada, que tem poucos, né? Poucos animais. Um bocado de gente, mas tem poucos animais. Olha ali, vamos dar um pulo ali pra gente finalizar aqui nas tarrafas hoje. E hoje tá organizado, rapaz. Olha que beleza aí, olha. O homem fez um esquema aí com os canos de ferro aqui, ó. O Zé das tarrafas. As chuvas por aí, por todo canto, no Nordeste, tem muito peixe, gente. Então, se você quer comprar uma tarrafa, ó, o nosso amigo Zé das tarrafas, olha aí. Que maravilha aqui, ó. Ele vendendo aqui as tarrafas. Quanto é essa aqui, essa aqui, meu filho? Essa daqui é R$ 420,00, de 14 palmos. Essa é R$ 220,00? R$ 14,00. R$ 14,00 palmos. Essa é uma parte de quanto mesmo que você disse da outra vez? A partir de R$ 150,00. R$ 150,00 é qual essa, hein? Essa daqui, ó. Essa é R$ 150,00. Aí ela pega piaba, pega carito, pega tudo. Não, piaba pega essa daqui. Piaba é mais essa. Essa de piaba é quanto, a piabeira? R$ 180,00 a piabeira. R$ 180,00. E essa aqui do Palmeiras? Essa daqui, essa é para R$ 150,00. R$ 150,00. E essa é para R$ 220,00. R$ 220,00. Por que? Qual muda a diferença? É o que, o preço? É o tamanho. Ah, o tamanho dela, né? É o tamanho dela. Ah, entendi. Aí o nosso amigo Zé das tarrafas e o malhão. O malhão hoje também não tem. Hoje não tem malhão, não. Não deu tempo. Não deu tempo de fazer. E o telefone? Já comprasse outro telefone? Já. Olha, diz aí o número. Olha aí, gente. Você quer comprar uma tarrafa? Fala com o nosso amigo Zé. R$ 8,001. R$ 51,00, R$ 72,00, R$ 59,00. R$ 81,00, R$ 51,00, R$ 72,00, R$ 59,00. R$ 89,00. R$ 87,00, R$ 81,00, R$ 51,00, R$ 72,00. R$ 59,00. R$ 59,00. Olha aí, fala com o nosso amigo Zé das tarrafas. Zé das tarrafas. Tamo junto, Zé. Tamo junto. Valeu. Olha aí, gente. Pode ligar, tirar dúvida, pedir a sua tarrafa que ele vai fazer, beleza? Nós vamos finalizando. Abraçando a toda a galera que está aí sempre curtindo o nosso canal. Deixa o like, gente. Se inscreve. Pede um vídeo nosso. Vai ficar agora três telas de vídeo aqui. Os vídeos aqui do Alto da Serra. Vídeo da feira de motos. Vídeo da feira de rações. E mais uma tela do vídeo da feira livre, viu? Feira de frutas. Feira de carnes. Então, continua aqui se você quer saber mais sobre a nossa cultura nordestina. Nessa parte aqui do posto Alto da Serra. Que Deus abençoe a todos vocês. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu, valeu, gente. Tchau, até mais. Valeu.